Boa noite a todos! Hoje eu vim fazer um fechamento da operação que eu montei na quinta-feira, dia 22 do 4. Foi um long short, eu fiz um vídeo falando como que é a estrutura e fiz uma operação na prática. E hoje eu decidi sair dela, tá? Eu vou mostrar como que foi a zeragem da posição. Então, no dia 19 de abril, eu montei esse long short também, tá? Então, eu comprei aqui, eu vendi a Petro 4 no R$24,64 e comprei a Petro 3 no R$24,14. Então, essa diferença aqui eu paguei R$0,50 entre as duas. Quer dizer, eu recebi R$0,50, né? Eu recebi R$1.000,00, porque o que eu vendi, eu recebi R$49.280,00. E o que eu comprei, eu comprei R$48.280,00. Então, nessa operação eu recebi R$1.000,00. Então, eu vendi Petro 4, comprei Petro 3. Hoje eu finalizei essa operação. Como? Eu comprei agora o que eu estava vendido e vendi o que eu estava comprado. Por qual preço? A Petro 4 que eu tinha vendido por R$24,64, eu recomprei por R$23,93,00. Então, dá um financeiro de R$47.860,00. Então, se eu vendi por esse e comprei por esse, eu tenho um lucro de R$1.420,00. Aqui, ó. Ao contrário da Petro 3, que eu comprei ela por R$24,14,00, eu vendi ela por R$23,54,00. Então, nesse ativo eu tive um prejuízo de R$1.200,00. Por quê? Eu comprei por R$48,00 e vendi por R$47,00. Então, eu montei essa estrutura quando a distância dos dois ativos estava em R$0,50,00. E recomprei quando bateu R$0,39,00. Eu fiz o trade aqui e eu acabei zerando minha posição. Então, eu recebi R$1.000,00 para entrar, paguei R$780,00 para sair, um lucro total de R$220,00, que dá 22%. Que eu vou mostrar para vocês no dia que eu montei, ó. Então, está aqui a compra, do jeito que está na planilha, a quantidade. Montei ela no dia 19. E eu saí da posição hoje, uma semana. Comprei a Petro 3 no R$23,54,00. Vendi a Petro 3 no R$23,54,00. E comprei a Petro 4 no R$23,93,00. Então, está aqui montadinha a operação. Então, em uma semana, lucro de R$220,00. E aqui embaixo, eu tenho a operação que eu montei na quinta. Foi o dia lá que eu fiz o vídeo do Log Short. E eu montei a operação, uma distância entre os dois ativos, de R$0,67,00. Então, eu recebi R$1.340,00. Então, eu vendi a Petro 4 novamente e comprei a Petro 3. No dia 22, então, aí teve o final de semana, foi na quinta. Aí, hoje, eu recomprei o mesmo lote, os 2.000, os 2.000 unidades. Então, aqui eu recomprei no R$23,87. Dá uma olhada que a Petro 4 mexeu muito pouco. Mas, olha, a Petro 3, a mexida que deu. No R$23,18, foi para R$23,49. Então, aqui, meu lucro foi praticamente na Petro 3. A Petro 4 ficou de lado e a Petro 3 valorizou mais do que a Petro 4, enquanto que ela ficou meio de lado. Então, aqui, o que eu vendi, eu recomprei com R$40,00 de prejuízo. E o que eu comprei, eu vendi com um lucro de R$620,00. Tive um lucro de R$620,00. Então, eu montei a operação com a distância de R$0,67. E desmontei ela com R$0,38. Então, eu recebi R$1.340,00 para montar. E paguei R$760,00 para desmontar. Tive um lucro dessa operação de R$580,00. 43% em dois dias. Aí, o que eu peguei? Eu peguei as notas de corretagem. Então, peguei as notas de corretagem aqui. Aqui está a nota do dia 19, o líquido do 22, o 4. A compensação das ações são dois dias. Aí, eu peguei aqui todos os custos. Custo de liquidação, emolumentos e corretagem. Peguei do dia 22, que a liquidação seria hoje. Foi na quinta. Então, a mesma coisa. Liquidação, emolumentos e despesas. E hoje, que foi um pouquinho mais que eu usei as duas pontas. As duas estruturas que eu tinha montado. Então, aqui deu um pouquinho mais de corretagem. Deu um pouquinho mais de liquidação. E deu um pouquinho mais de emolumentos. Joguei tudo aqui na planilha. Então, no dia 19, corretagem R$13,68. Liquidação R$24,39. Emolumentos R$4,87. Peguei e fiz a compilação de todos os dias. Aqui, o aluguel do BTC, a minha corretora, ela cobra 0,60. Um pouco mais que 0,5%. 0,60% ao ano de aluguel desse papel. Que é a Petro 4. Então, eu fiz as contas, assim. Vai dar R$6,00. Eu coloquei R$10,00, tá? Mas o BTC, o aluguel, para operar vendido a Petro 4, eu vou ter que pagar esse aluguel. E vai ser em torno de R$10,00, tá? Não chega a R$10,00. Mas eu coloquei R$10,00 para a gente chegar num denominador aqui, tá? Então, como que ficou essa operação? O custo total deu R$178,00. Que seria a somatória desses três itens aqui, né? Dos três dias. O lucro bruto, que seria a soma do lucro na primeira operação e do lucro total na segunda operação, deu R$800,00. R$580,00 mais R$220,00. O lucro sem imposto, que seria o lucro bruto, menos os custos totais, daria R$621,21. O imposto é 15%. Então, eu peguei o lucro, vezes 15%, daria R$93,18 de imposto. E o lucro líquido dessa operação, dessas duas operações, deu R$528,00. Então, é isso. Trabalho em dúvida, né? Tá aí. Deu uma estratificada boa nos custos, nos impostos. Pra ver que não é tudo que sobra pra gente, né? Mas tá aí. O resultado tá bom. E é isso. Agradeço aí. Boa noite a todos. Um abraço. E aí